Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. No quarto episódio da série Intolerância Religiosa, nós vamos saber dos avanços e o que tem sido feito para diminuir essa prática aqui no Brasil. Diante dos inúmeros casos registrados em todo o Brasil, podemos ver que o problema da intolerância religiosa ainda é grave. A discriminação de religiões ainda está relacionada com o racismo, devido à maioria dos fiéis serem negros. Para entender esse fenômeno, precisamos traçar uma linha do tempo. No caso do Brasil, são religiões que estão vinculadas ao processo de colonização. Primeiro, são religiões associadas aos negros e negras. E terceiro, o Brasil é um país estruturalmente racista. Romero faz parte de um grupo de pesquisa sobre filosofia e ciências da religião da Universidade Federal de Sergipe. Segundo ele, existem muitos contrapontos quando nos referimos ao fundamentalismo cristão. Uma das razões das origens nos Estados Unidos do fundamentalismo religioso é uma reação às ideias do inglês Charles Darwin, que é o pai do evolucionismo. Então, havia a ideia de que o evolucionismo contradiz a teoria do gênero da Bíblia. E é daí que parte exatamente as teorias criacionistas contra as teorias darwinistas. Então, uma das razões do fundamentalismo é a reação ao darwinismo, a reação à chamada teoria da evolução. Existe um artigo na Constituição de 1988 que consagra como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico, ou seja, é imparcial em relação à religiosidade. Não existe uma supremacia religiosa no nosso país. Todas as religiões têm liberdades de serem professadas. Inclusive, aquelas pessoas que não têm religião também têm esse direito assistido. A liberdade religiosa passa, inclusive, por não ter religião. Não existe, volta a dizer, uma superioridade religiosa. Nós temos diversas religiões. Temos católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, candomblessistas, e tantas outras religiões no nosso país. Eu não queria nem enumerar porque são inúmeras e todas merecem o nosso respeito. Não só pelo respeito como pessoa, mas pela nossa Constituição. Porque quem não respeita as religiões está suscetível à responsabilidade civil e criminal, pois pode configurar, inclusive, um racismo. Aqui em Sergipe existe uma Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, a COPIE, que abraça essas causas e dá apoio a essas pessoas que sofreram algum tipo de intolerância. Nós temos um trabalho de promover, de conscientizar, de educar, de falar, mas também, quando necessário, nós tomamos as medidas cíveis e criminais que são necessárias. De acordo com dados da COPIE, no ano de 2019, quase 30 procedimentos jurídicos foram instaurados, numa tentativa de repreender e de acabar, de uma vez por todas, com o mal dessa prática. A Cássia é da religião do Candomblé. Sua família faz parte de um dos terreiros mais tradicionais de Sergipe, instalado há mais de 30 anos. Para ela, a prática da intolerância religiosa é motivo de desinformação e ignorância. O lar é que é o berço de tudo. O que você aprende no seu lar, na sua infância, você leva para a sua vida adulta. E o que você leva para a sua vida adulta, você consegue passar para as outras pessoas. Então, depende muito de como você foi criado. Desde quando foi iniciada no Candomblé, foi guiada pelo seu pai, o José do Abacossô, que trouxe a nação do Queto nos anos de 1951. Desde quando se assumiu Candomblé, ela sempre garantiu total respeito pelas demais crenças e roga por tolerância pela sua e pelas demais religiões. Somos todos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, ele não está escolhendo a religião. Se ele é o pai da humanidade, independente de religião, somos irmãos. Amanhã, no último episódio da série Intolerância Religiosa, você vai acompanhar uma entrevista especial para entender esse problema do ponto de vista jurídico. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus